O governo, através do ministro da Agricultura e Ambiente, lançou esta quarta-feira um programa de incentivo à pecuária, orçado em mais de 282 mil contos para ajudar os criadores de gado a tornar este setor economicamente rentável. Este programa de incentivo à pecuária pretende ajudar todas as famílias que dependem da pecuária a nível nacional a modernizar o setor, afirmou o ministro da Agricultura e Ambiente. O objetivo principal deste programa é ajudar todo quem é que está a dedicar à criação de animais, portanto a pecuária, familiar, acima de tudo, para modernizar, para adotar práticas, tecnologias, fazer intervenções nas suas próprias unidades de exploração em termos de obras e outros, que está a fazer com que, mesmo a qualidade de animais melhorando, em formação, etc., que te permitisse ter mais rendimento, produz produtos, não só para pedir animais, mas também a carne, a ovo, a leite, a queijo, é tudo produtos transformados com melhor qualidade e com mais, enfim, respeito a tudo normas e exigências de mercado, para que o país inteiro dê um salto em frente em termos de rendimento. O governante solicitou o comprometimento dos criadores de gado no processo de modernização do setor para que possam ser introduzidas tais melhorias. Portanto, é pela primeira vez que Cabo Verde já tem escrito um programa das naturais, no Santa Pápia, de cerca de 280 e 12 mil contos para 12 anos, em que o agricultor tem simplesmente que crê, tem que compromete com as melhorias e não está planha e não está executando junto com ele, que as melhorias e a formação e tudo mais, que pode modernizar. No fim, o que é que não crê em termos de resultados? É, tem que hoje, mais rendimento, ambiente mais respeitado, tudo produtos com maior salubridade e, acima de tudo, um país que se até cresce nesse domínio. Dere a usar que o referido programa prevê uma segunda fase, também com a duração de dois anos, segundo o ministro da Agricultura e Ambiente.